Olá, meu irmão! Tá começando a turma do Marcelo Cendente, hein? Corta pra um, corta pra três, corta pra dois aqui. Corta pro esquetista batendo o saco no corrimão. Corta pro Faustão falando, eita! Olha aí, eita! Corta... Corta pra mulher amassando a lata com a teta. Motorista embriagado atropela cinco pessoas no ponto de ônibus. Percival, o que aconteceu, Percival? Aconteceu que elas, as pessoas eram pobres, né? Se tivesse dinheiro, não estaria no ponto de ônibus, não estaria pegando um táxi aí. E o motorista embriagado, Percival? Deve ter ficado com ressaca no dia seguinte, né? Porque normalmente é assim, você bebe ali, é uma delícia. Depois acorda com a dor de cabeça, acorda com o enjôo. Então, eu vou pro teu quadrado aí. Vamos cortar pra 18, Percival? Até queria assim, mas aqui a minha mulher ficou chateada comigo semana passada. Chama você. Então, vamos voltar pro meu quadrado lá. Tô aqui. Muito bem, agora chegou a hora que você gosta pra caramba. A palavra de hoje, em hoje, é o famoso pássaro. Alô? Alô? Quem é que tá na linha? É a Paula, da família Vadão. Mas poderia falar o seu nome todo, minha filha? Eu queria que você falasse. É a Paula Vadão. Você quer ganhar o prêmio aqui, minha filha? Quero. Quer mesmo? Quero. Aí, acertou. Olha, ó. Quero, quero. Parabéns. Olha aí. Quero, quero. Você acertou. Mas corta pro Percival. Percival. E o que ia saber de você, o que que dá o cruzamento do quero, quero com pica-pau. O que que dá, Percival? Eu acho que eu prefiro não dizer não, cara. Prefere não falar nada? É, o que posição é essa aí, cara? Prefere não falar nada não, Percival? É, deve ser um pica-pau diferente. Vamos cortar isso aí, né? Olha aí. Velho tarado ataca as pessoas no meio da rua, Percival. O que que aconteceu? Salve, salve, Percival. Olha, Silvio, tem um pessoal aí falando que um velho tarado está atacando as pessoas na rua, né? Mas eu acabei de falar isso, Percival. Mas o velho é tarado ou não é tarado, Percival? Vamos perguntar pra ele. Ô, velho, você é tarado ou não? Não é não, tá? Acho que nem é não, cara. Nós vamos ver agora o que vai ter no programa do Grito Júnior. É com você, Grito Júnior. Vamos agora ao show do hipnotizador Fábio Cruentes, o Bem Dormido. Boa noite, pessoas da TV de edição Pandeirantes, que é o canal de humor, esporte e mulheres bonitas. Temo a Fabia, temo a Pequenita Pedrita que tanto amamos. Tudo bem, Pedrita? Tudo bem, tudo bem, Pedrita? Mergulha, mergulha, mergulha. Um, dois, três. Desculpa. Podemos começar, Marcelo? Eu acho que ainda não, porque eu acho que eu tô com uma olheira. Por favor, meu irmão, vem cá. Passa um pó aí. Seu Marcelo, tá brilhando demais. Ah, tá brilhando muito, tá brilhando. Ah, tá assim, com o rosto, ah. Ah, aqui. Como se chama? Sim. Tu nome? Tu, che. Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, senta-te. Bem dormido, senta-te. Percebam como as pessoas de hoje estão assim, mito do peso. Para começar, hoje, além de fazer a verdadeira hipnose, nós vamos copiar o programa Benestar. Para começar, vamos tirar a camiseta de Gutti. Tucci. Tucci. Nós trouxemos o óleo corporal para que a pessoa fique saradita. Ah, tá chegado. Agora, Gutti, isso, isso, percebam como a pessoa, a personita... Ah, não, 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 não. Benestar, não, 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 não. A pessoa para ficar fortita tem que comer açaí e granola, bastante granolita, bem comido, bem comido, bem comido. Quer água? Agua? Agua, 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 agua. Segure Marcelo. Tem o cabelo aqui. Agora temos que comer bastante proteína. Sim, só proteína pura. Não, 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 não. Sim, sim. 1, 2, 3. Perseão, não! Vem, 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 vem! Agora é hora de finalmente majar. Isso aqui é absurdo, tenho medo. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Não tem. Vai entrar. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Agora colocaremos a venda, a venda nos olhos. E vamos fazer um abdominal. 1, 2, 3, 1. 1, 2. Contando a venda. Agora sei vendo. 3. Suba na histerita, para agora finalmente conseguirmos terminar con o exercício. Você tem que colocar a dura perna junto e começar a correr. 1, 2, 3. Não, não, não. Não consigo. Não consigo? É muito fácil. Quer que eu ensine para ele? La pedrita quer ensinar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim, vai. Ha! Pode sair, pode sair, pode sair. Cuidado. Vai, vai, vai. Atencione, atenção. Atencione. Não, não, não. Isso aí, Leandro, eu não estou conseguindo aqui. Você não quer fazer, a gente não faz. Não quer fazer? Não? Não, dá pra fazer, mas é que eu não estou conseguindo mesmo. claro escapestала. Estavam conseguindo? Mas aqui é o Pedrinho, foi? worth ito? Vai, 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 vai. 2,3 e... Ah, ah 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 Secondawan. E diz? got psychological. Fala pra ela que você quer fazer, Leandro. Não, eu até queria fazer, mas eu tô com muito medo de machucar. Eu não sei que... Ah, então eu não vamos fazer então? Então eu vou fazer, vai. Não, 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 então vou fazer. Agora não quero mais, quero que minha assistente faça para provar como tu és um cagondito. Vem para cá, eu faço aqui, eu faço aqui. Então vai! Última chance! Primo! Parece que é um patinete, vamos, Andor! Então saia, 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 saia. Cale essa boca e aprenda agora. Tire a mãozita de cá e coloque as duas pernas juntas. Eu não sinto nada. Até a próxima, até a próxima. Chegamos ao fim de mais uma turma do Marcelo Sem Dente. Aí eu te pergunto, você sabe como faz para deixar uma bicha curiosa? Você sabe, semana que vem eu te conto. Forte abraço!